Sempre quer ter certeza Por isso me pergunta Mas eu nunca mudo A minha resposta Por que me perguntar? Me deixa sem ter palavras E até me faz sofrir Eu sei o que quero ouvir Então vou me esforçar Pra outra vez falar Se é que está a me testar Você é linda, tão linda É só o que vou dizer Por que não acredita em mim? Ei, mais e mais eu tento Te fazer perceber Mas parece só te aborrecer Começo a me preocupar Pois não conversa mais não As mesmas perguntas Todo santo dia E eu, o alvo sou Será que fiz o cabelo? Ou talvez pinto as unhas? Não consigo notar O que você quer ouvir? O que você quer ouvir? O que quer escutar? Talvez só pudesse me indicar Mas é que é linda, tão linda É só o que vou dizer Por que não acredita em mim? Por que não acredita em mim? Ei, mais e mais eu tento Te fazer perceber Mas parece só te aborrecer São muitas as palavras Que encaixam com o que penso de você Baby Será que vai ver? Se meu coração eu te der É que eu te amo tanto É tanto até demais Mas por que diz que eu que mudei? Ei! Saiba que é linda Ainda que você se aborreça Comigo assim Se cem vezes ou mil vezes Você questiona Sabe o que eu vou falar? Ontem, hoje e amanhã Ela também será sempre a mais linda Pra mim